A linguagem da poluição aparece na legislação deuteronomista sobre divórcio e novo casamento, e aí o propósito dessa lei não é fácil de entender e tem sido objeto de várias interpretações diferentes. É provável que o segundo casamento da esposa ou seu subsequente novo casamento com o primeiro marido esteja de alguma forma ligado à noção de adultério e seja considerado poluente. Então existe uma legislação de divórcio e novo casamento, mas aqui especificamente vai falar sobre uma poluição específica, algo que não deve ser feito e possivelmente essa noção de poluição nessa circunstância é uma forma de inibir a prática para que ela não ocorra com frequência. Então veja que todas essas noções de poluição, elas servem para o controle social e do controle dos corpos. Diz-se então que a mulher está contaminada por divorciar e casar novamente e isso vai trazer culpa sobre a terra. Essa lei está no pano de fundo de Jeremias 3, 1 a 5, que interpreta a culpa da terra como poluição. A passagem é interessante porque também conecta de forma mais geral a prostituição da mulher com a poluição da terra, que por sua vez tem consequências desastrosas. Então veja que a mulher é colocada no centro da contaminação da terra e tudo tem relação com a geração da vida, assim como a terra gera e a mulher também gera. Então a poluição de uma vai afetar a contaminação da outra. Novamente aqui o adultério não é considerado um assunto particular entre um homem e uma mulher, mas uma questão que afeta toda a terra e vai ser tratada também como um ato de quebra de propriedade. A principal preocupação aqui não é manter o controle somente da propriedade dos homens sobre as mulheres, embora isso possa desempanhar um papel importante, isso não pode ser esquecido, mas a proteção do bem-estar da comunidade contra as consequências desastrosas da impureza. Então veja que o discurso vai ser há uma quebra na propriedade dos homens sobre as mulheres, mas a grande questão são as consequências desastrosas da impureza para toda a comunidade. Então não existe espaço privada aqui. O que acontece no privado afeta o público, afeta toda a comunidade e esse discurso vai ser suficiente para fazer com que toda a comunidade seja um grupo de mútua vigilância, mútuo controle. Um controla o outro, um controla o outro, um vigia o outro e aí os sacerdotes conseguem controlar a comunidade inteira, ainda que eles sejam poucos, ainda que eles não estejam em todos os lugares, porque os sacerdotes ocupavam um espaço de terra pequeno em torno do templo, em torno do espaço sagrado e não podia controlar e conviver com a população. Mas se eles criassem um discurso de que não há espaço privado de fato e de que todo esse controle dos homens sobre as mulheres diz respeito à contaminação da terra e que isso vai afetar toda a comunidade, então você vai criar uma comunidade de vigilantes uns sobre os outros, uma comunidade de controle que vai fazer o serviço para os sacerdotes, que vai apontar quando houver um caso. e nada vai ser escondido mais, nada pode ser tratado como privado, não há autonomia nessa sociedade e isso é importantíssimo de se apontar, tá? 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 E aí